E aí, Rico, como é que foi o jogo? Não, eu não fui bom no jogo, mas antes do jogo eu fiz um peda-meiro. O time ganhou, não ganhou? Sim. Tá valendo? Tá, tá valendo o meu gol antes do jogo. E expectativa pro próximo jogo? É. Fazer gol? Sim. Tá certo, manda aquele abraço pra torcida. Beijo, Tessinha. Tchau. Beijo.